A partir de agora a gente vai conversar com ele, que deu um reviravolta na sua vida profissional. Ele fez os 10 mandamentos, o que foi um grande sucesso. Teve o filme também, que foi líder de bilheteria. E agora, recentemente, ele apresentou junto com a Xuxa Lidergal, o Dança Brasil. Foi um grande sucesso de crítica, de público. E ele está aqui em Teresina e veio conversar com a gente aqui. A gente veio até aqui ver essa peça, que é um grande sucesso. Você que é um querido e é um grande sucesso. Fala pra gente desse momento, como apresentador, depois do sucesso dos 10 mandamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse universo da sua carreira. Olha, pois é, depois dos 10 mandamentos, eu acho que, enfim, a novela e o filme foi um sucesso mundial. Foi muito legal. Fiquei o ano passado inteiro viajando pra divulgar a novela e o filme, assim, pro diversos países da América Latina, Europa, África. Foi um presente que a Record me deu. E eles sabem muito dessa vontade que eu tenho de ser apresentador também. E me deram algumas oportunidades. Eu comecei apresentando Família Record. Aí eu substituí o Cesar Filho no Hoje em Dia, no começo do ano. E agora pintou esse convite pra fazer o Dança em Brasil com a Xuxa Menegal, que deu super certo. Ela é de uma generosidade incrível. O programa tá extremamente bem produzido, é lindo, valoriza a dança, que é uma arte tão pouco valorizada no nosso país, né? Muito feliz e viajando com essa peça, que é uma delícia fazer. Isso aqui eu faço por puro prazer, assim, por puro tesão de ter esse contato com o público, sabe? De olhar no olho das pessoas na plateia e depois poder bater uma foto com eles, conhecer de perto, saber o que estão achando do trabalho. Então tá tudo uma delícia, Mariana. Você viaja pelo Brasil, conhece também as pessoas. Porque o Brasil, eu costumo dizer que o Brasil são vários Brasis dentro do Brasil, não é verdade? E aí que você chega no Terezinha, conhece a comida típica, conhece o povo. Vai pro Amazonas, conhece a comida típica, conhece o povo. É muito legal, não é? Muito legal, sem dúvida nenhuma. É aquela coisa, o artista vai onde o povo está, né? E com isso a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai... Acho que viajar, tem uma frase que se não me engano é do Machado de Assis, que fala que viajar é multiplicar a alma, né? E como é que foi fazer aquela parceria com a Xuxa? A Xuxa que é uma rainha e tão bem ela conduziu o programa junto com você e ela lhe dava, passava a bola pra você com tanto carinho e eu achava carinhosa mesmo quando você chamava ela de loura, mas com carinho tão especial. Conta pra gente como é que foi. É verdade, é isso. A gente tem um carinho muito grande um pelo outro e a gente foi se encontrar pra trabalhar junto depois de tanto tempo. Isso já são... Lá se foram 14 anos e a gente veio se reencontrar na Record. O programa já é um sucesso em 53 países, né? É um mega sucesso, só que no Brasil os caras disseram que a gente tá no nível de produção do Dancing Brasil, a produção brasileira do Dancing with the Stars tá entre os top 3 do mundo, junto com a inglesa, que é original, e a francesa, que também é de altíssimo nível e isso é muito gratificante, né? Então a gente tá com uma equipe fantástica lá de pessoas, ela tá felicíssima, de uma generosidade incrível comigo. Eu tô assim, meu, tô num mundo do sonho, sabe? O Desmadamento, que foi um grande sucesso da televisão brasileira indiscutivelmente e no cinema também. Você acha que deu uma mudada na sua vida quando você fez aquele personagem que foi tão importante pra nós? Acho que sim, sem dúvida. Acho que foi uma mudança de paradigma, não só na minha carreira, mas acho que no entretenimento, no mercado de entretenimento, né? Porque acho que é a primeira novela que vai pro cinema. Você é um querido, não é a primeira vez que a gente conversa e eu vou passar pra você aqui. A outra vez que você esteve aqui, eu conversei com você também, da Trótica Diniz, que é parceira do nosso programa. Você não sabe, que bom, então, porque eu vou estar direto no seu programa agora, porque eu acabei de gravar a campanha das Óticas Diniz, três vídeos, já dos pais, uma campanha que eu tive lá mostrando todo o laboratório deles, onde eles fabricam as lentes, é incrível. Espetáculo. Espetáculo. E também a campanha de Natal, então eu vou estar aí no teu programa direto, mostrando as Óticas Diniz, durante pelo menos uns seis meses aí, viu, Mariano? Você vai ter que me aturar. Vai ser uma alegria. Vai, vai, é um clássico. Então, a Alexandra Diniz mandou pra você esse óculos. Muito obrigado, viu, Alê? Brigadão. Uma querida parceira nossa e ela pediu para que a gente entregasse pra você. Uau, e ela acertou. Adorei, obrigado. É isso aí, a gente conversou com esse cara que é um grande sucesso, esse grande ator e apresentador da rede Record de televisão, a gente fica ficando. A Record TV, que através da TV Antenadez, o Piauí todo assiste. Adorei estar contigo. Eu agora não tiro mais esse óculos, vou fazer a peça de óculos, eu acho. Ai, que alegria.